inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Segundo o colocado do BBB18, Kaysar permaneceu sem querer se posicionar em entrevista com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, 20, no programa Mais Você. Questionado a respeito de um possível relacionamento com Jéssica, Kaysar fingiu que não ouviu e respondeu de maneira genérica, dizendo apenas ter carinho pela sister. A apresentadora mostrou então um VT da entrevista de Jéssica em seu programa, na qual a sister confessou que se apaixonou pelo brother dentro da casa. Kaysar ficou de boca aberta e ouviu surpreso o depoimento da sister, mas não retribuiu nem respondeu. Ana Maria Braga então questionou se o brother conversou com Jéssica, e Kaysar surpreendeu ao dizer que não a viu durante a festa de encerramento do programa. Nem conversei com ela. Tinha tanta gente lá, e eu tava perdido ainda. Nem vi ela na festa. Na verdade tivemos duas festas, não sei, talvez ela estivesse na outra, explicou Kaysar, que mesmo questionado novamente não disse nada concreto sobre um possível relacionamento com Jéssica. Antes de encerrar o programa, a apresentadora elogiou a postura alegre e resiliente de Kaysar, e o convidou para um banquete com diferentes tipos de cego.